A Atalanta jogou mais que o PSG na temporada. Estamos falando aqui de pico de atuação. A Atalanta jogou mais do que o PSG na temporada. Bruno Formiga, eu começo com você. Isso é verdade ou isso é falso? Eu acho que você pode ir proporcionalmente, talvez fosse sim. Eu acho que na prática não. Na prática não, quando o PSG teve todo mundo, o PSG fez jogos muito bons, tem números que são impressionantes. A Atalanta também tem, é verdade, mas precisamos lembrar que em parte da temporada a Atalanta não esteve sem o seu melhor nome. Você pode escolher qualquer um, é o Papo Gomes, é o Willi Tite, qualquer um. O PSG esteve em parte da temporada sem o seu melhor nome. E quando este melhor nome esteve em campo, aí você tem um recorte de 22 jogos, os números são estratosféricos. E o nível das atuações também são muito bons. A Atalanta, lembremos, correu o risco de nem passar de fase. Ela teve três derrotas, precisou de três vitórias, um negócio louco, para passar de fase. E aí esses dias, até o Fernando Graziani, meu ex-companheiro lá de Jornal Povo em Fortaleza, falando, todo mundo fala, Atalanta é coisa maravilhosa, futebol lindíssimo e tal. Na realidade, Juventus líder com seis pontos de vantagem, um jogo a menos. Era mais ou menos esse tweet. Obviamente, respeitando toda a proporção do que é Atalanta, do que é o PSG, eu entendo que é falso. É porque são três notas e o 100% da Atalanta levou para um 7,5%. Eu acho uma boa comparação e a gente precisa lembrar outra coisa também, que esse trabalho da Atalanta é uma continuidade do trabalho do ano passado, assim como o do PSG também é, mas com vários problemas. O PSG teve perda de Cavani, teve boa parte da temporada com perda de Neymar, então a continuidade do Tuchel, ela teve ajustes. A chegada de um goleiro e tal, de grande nível e tudo. A Atalanta, ela mantém basicamente tudo o que já estava na temporada passada, que a garantiu na primeira Champions na sua história. Então, eu entendo tudo isso aí. Mas se a gente for nesse parâmetro do Alho, que poderia entregar, o Leipzig vai ter que estar na briga aí, e inclusive pode estar na frente de uma porrada de gente. Na temporada passada, a gente podia dizer que o Ajax era o melhor time do mundo, porque no que podia entregar, o Ajax entregou mais do que quase todo mundo. O Tottenham. Se bem que o Ajax, eu acho que ele foi o melhor futebol do mundo, sim, em um dado momento. Não só o que ele podia produzir. Era um time que não só agradava mais, mas batia nos gigantes. Em dado momento, sim, mas na temporada toda eu acho que não foi. Enfim, que é o que eu acho da Atalanta aqui, mais ou menos. Mas aí eu estou com a lei, né? Porque, assim, quando você começa a colocar esse time para enfrentar os melhores na Liga dos Campeões, e aí esse time vem e emporra o Real Madrid fora. No caso do Ajax, emporra a Juventus e cai num milagre, como foi ali o milagre do Tottenham, talvez a gente abra o parênteses para discutir se foi ou não foi o melhor. Até porque chegou a semifinal de Liga dos Campeões da Europa. A Atalanta ali... Eu acho que era o City na temporada passada o melhor time, mas em todo momento... Não, que também caiu... Ah, e que também caiu para o Tottenham num negócio de milímetros do VAR, né? Então, assim, a gente está falando também de duas situações que talvez um time melhor tenha perdido por um interior. Que nesse contexto, aproveitar que hoje é aniversário do Fluminense, nesse contexto aí, a gente podia olhar que em algum momento nas últimas 10 rodadas do Brasileiro de 2009, o melhor time do campeonato era o Fluminense e não o campeão. Só que eu acho meio... Seguiu algo mais... Não, foi impressionante a arrancada do Flamengo. Foi um campeonato mais absurdo que o Flamengo conseguiu ganhar daquele jeito, mas, sobretudo, o Fluminense ganhou a permanência e que faria com que ele ganhasse o Brasileiro no ano seguinte, na Série A de 2010. É um dos campeonatos mais absurdos da história do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida que em 2009 o Fluminense estava mais bem preparado do que o Flamengo para ser campeão brasileiro. Porque o futebol brasileiro é tão esquizofrênico que a coisa não acontece. Não, sério, porque o time tinha acabado de ser finalista da Libertadores, depois é finalista sul-americana, o time dá uma desarrumada e depois ganha duas brasileiras em três anos, ficando primeiro, terceiro e primeiro. Então, assim, o momento era muito mais favorável para o Fluminense ganha do que para o Flamengo. Só que aí você tem aquela coisa da conjuntura de fatores de um time que era com Adriano e Petkovic que tem um talento muito grande. Ale, quando eu brinquei aqui, que você tem três parâmetros para avaliar, o parâmetro individual de cada um e o parâmetro global, que é, no final das contas, que você vai ter que responder aqui para afirmar se a Atalanta jogou mais do que o PSG na temporada, se essa afirmação é verdadeira ou se ela é falsa? Ah, eu acho que é falsa, viu? Eu entendo que a Atalanta jogou mais próximo do seu limite, mas não o suficiente para ter jogado mais do que o Paris Saint-Germain no seu auge. Inclusive, por exemplo, nos jogos contra o Borussia, que eu acho que, para mim, é o grande jogo, o grande confronto do Paris Saint-Germain até agora, no primeiro jogo a gente ficou muito impressionado, mais uma vez, com o Borussia, com o volume, com o domínio e tal. E é um time que, quando está afim, quando está disposto com confiança, com personalidade, é muito bom. No segundo jogo, não conseguiu jogar, não conseguiu... Nossa, o Paris dominou, exceto na parte final do jogo, ali mais no desespero mesmo, que tentou fazer alguma coisa, mas isso muito em função da boa atuação do Paris, com muitos desfalques, né? E por isso que a gente ressaltou aquela atuação maravilhosa do Neymar. Então, eu vou de falso nessa aí, viu? Falso também para a Leule. Ô Mauro, você chegou a falar verdadeiro ou falso nessa daqui ou não? Não tenho a menor ideia. Qual que é a pergunta? A Atalanta jogou mais que o PSG na temporada, eu estou com a impressão que você não falou sobre isso. Porque foi encantador... Não, a sequência da Atalanta... É encantador, mas assim, a sequência foi encantadora nessa volta agora, de 10 jogos, 11 vitórias seguidas. E pela forma, né? Aquilo que a gente sempre fala, não o resultado, o conteúdo, a coisa como foi entregue, muito bem amarrada com o encantamento. E vamos falar, a Juventus deu uma sorte, uma sorte não, tem a competência, mas assim, os dois pênaltis, para mim, foram contra a Atalanta. Mas a Atalanta jogou muito mais do que a Juventus. E a Atalanta, ela poderia muito bem ter vencido aquele jogo, e o campeonato ia estar aberto agora. A verdade é que se a Atalanta ganhar aquela partida, a gente ia estar 2, 3 pontos, que a Atalanta tropeçou na rodada também, mas era uma outra configuração. Ah, era outra configuração, e ia acabar do mesmo jeito, mas seria outra configuração, ainda mais funcionando. É, mas ia ter uma emoçãozinha ali no final. Só que, ô Mauro, se essa frase fosse com a Juventus, eu não tenho nenhuma dúvida que era triplo verdadeiro. A Atalanta jogou mais do que a Juventus na temporada. Só que a gente está falando do Paris Saint-Germain, que é o confronto que vai acontecer nas quartas de final. Jogou mais do que o PSG na temporada, verdadeiro ou falso? Até ontem, na arquibancada aí com o Jorge Igor, a gente falou há pouco desse jogo da Juve contra a Lazio, teve essa pergunta, e a maioria, não lembro quanto é que foi, evidentemente. O jogo foi 2 a 1, mas a resposta, sim, a pergunta era, nos últimos dois anos, quem jogou melhor? E a própria Lazio, que é a Copa da Itália, o Napoli, alguém jogou melhor ou quase tão bem quanto a Juventus? E a minha resposta, de muita gente, foi a Atalanta. Cara, se você perguntar para muita gente que gosta, que assiste ao futebol, e fala, não vou nem pedir para escalar a Atalanta, mas aí, cita aí 3, talvez você não saiba, e se você conseguir citar 3 ou 5 jogadores da Atalanta, você não vai saber de onde eles vieram, quem eles vieram, e até mesmo o nome do Gasperino e seu treinador. É um dos melhores exemplos de casos que deu tudo muito certo, sem grande investimento, porém com planejamento, não é que é um acaso, não. Se pensou nisso, está se dando muito certo, e não se pode dizer que isso seja replicável em outras equipes da Itália e do mundo. Mas é um belíssimo exemplo, com um belíssimo futebol, agradabilíssimo de se ver. Quando o Jorge Higa falou naquele pós-jogo, meu Deus, me fugiu o nome do programa, eu não sei nome de livro meu, filme meu, um pós-jogo que, quem... É, Rádio Fox. Isso, Rádio Fox. Isso, também, sei lá, linha de passe. Eu ainda vou ter um programa chamado Arremesso Lateral, na televisão, porque não tem mais o que fazer. Que a Atalanta era uma decepção... Lateral curto ou longo. Na Champions. Lateral curto ou longo. Aliás, é uma bobagem, esse negócio de escanteio curto é ruim, cara. O time Brasil na Copa de 70 bateu escanteio curto, e o Barcelona bateu escanteio curto. Chupa o planeta. Mas, enfim, depois voltando, esse é um outro tema. É, o... Assim, essa Atalanta é encantadora. O Formiga falava, antes da fase de grupos, eu achava até que era, entre aspas, uma certa decepção que eu esperava mais, mas não esperava tanto da Atalanta. A Atalanta tá jogando pra cacete. É o melhor momento da Atalanta, mas não sei se é o melhor momento do PSG, tá? E aí, por aí, pelos jogadores desequilibrantes, eu acho que é falso. Eu acho ainda o PSG joga mais que a Atalanta, mas é verdadeiríssimo. Por ser um jogo só, em campo neutro, sem torcida, numa temporada, evidentemente maluca por tudo aquilo que a gente sabe, que essa Atalanta pode eliminar o PSG, sim. Mas daí dizer que está jogando o que jogou melhor, eu acho um pouco forte. Mas, assim, pouco forte só, porque o nível é altíssimo e a Atalanta merece todos os elogios. E, Mauro, rapidinho, só pra gente fechar aqui, o fato da Atalanta estar jogando o campeonato italiano, o PSG fez alguns amistosos mais fracos, hoje vem pro amistoso mais forte, e aí tem duas finais de Copa na sexta-feira contra o Saint-Étienne. Copa da França e depois a Copa da Liga da França. Te preocupa? Você acha que eles vão chegar em estágios diferentes de preparação ou mais nivelados? Eu entendo que quanto mais nível de jogo, melhor. Mas, ao mesmo tempo, é muito jogo sobre muito jogo e é a questão da qualidade e da quantidade de opções que tem em Bergamo do que tem a Atalanta. Vai acabar dando uma equilibrada. Eu preferiria, se fosse, o que você preferiria? Não estar jogando para fazer fora de série da Champions que a gente vai acompanhar aqui ou estar jogando direto? Eu preferiria estar jogando direto, tá? Mas saber que a Atalanta não tem tantas opções para mudar e o Paris Saint-Germain vai crescer em termos de opções pelas partilhas da Copa da Liga, Copa da França, Copa, enfim, Copa Champagne, tudo aquilo que vai acontecer.